Salve caros amigos e seguidores e aos inscritos do nosso canal no YouTube. Através da animação das imagens de satélite, é possível observar que há poucas nuvens sobre o Rio Grande do Sul na noite desta terça-feira. Apenas lá no extremo sul, na região de Pelotas, Rio Grande, há alguma nebulosidade que provoca garuas nesse momento, mas não há nenhuma área de chuva forte ou temporais sobre o estado. A tendência é que nas próximas horas e decorrer da madrugada, o tempo siga estável no estado, ou seja, sem a formação de tempestades, pelo menos até o final da madrugada. Entre o final da madrugada e período da manhã, áreas de instabilidades devem se formar nessa região, que compreende parte do centro-oeste e Campanha Gaúcha, e durante a tarde, estas áreas de chuvas podem se espalhar para outras regiões. No entanto, é importante lembrar que fora da área destacada em vermelho, não são esperadas formações expressivas de tempo. Portanto, a madrugada será tranquila e amanhã, ao longo do dia, a possibilidade de formação de chuvas e trovoadas Na maioria das localidades, temporais podem sim ocorrer, mas de forma muito isolada e passageira. A chuva será mínima e o tempo deverá ficar firme na maior parte do dia. As formações serão típicas de verão, dura um pouco o tempo e assim deve ser a quarta-feira até o período da noite. Amanhã eu retorno com novas atualizações. Aguardo vocês, um forte abraço! Música 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 Música